Olá, eu sou a professora Elisiane e irei ministrar a disciplina de Língua Brasileira de Sinais Libras. Então eu vou explicar alguns aspectos que vai envolver a nossa disciplina no ambiente virtual, certo? Então nós ficaremos juntos aí nas próximas semanas com cerca de 102 horas a nossa carga horária é de 102 horas. Antes de entrar propriamente na disciplina, eu quero esclarecer alguns aspectos em relação às expectativas de vocês no aprendizado da Libras. Tem muita gente que pensa assim, 102 horas eu posso ficar fluente na Língua de Sinais? Veja, a fluência depende muito do esforço de cada pessoa, né? Eu já vi pessoas assim com seis meses, três meses de estudo, participar de banca e conseguir a fluência em Língua de Sinais, sim. Então depende muito de cada pessoa. A nossa disciplina, ela não tem esse objetivo, né? Porque ela é uma disciplina que vai trazer um conteúdo básico da Língua de Sinais. Porque além dos sinais, vocês precisam aprender também a parte teórica, a parte que envolve a cultura, a identidade, o processo de ensino e aprendizagem do surdo, que é um aspecto bastante relevante, né? Então o nosso objetivo não é que vocês se tornem fluentes na Língua de Sinais. Mas é possível sim que a partir dessa disciplina, vocês criem uma motivação e procurem, além do ambiente, outros cursos, né? Nós temos a tecnologia, nós temos a internet aí que proporciona esse tipo de conhecimento também. Então depende de cada pessoa. O objetivo maior da nossa disciplina é em relação mesmo à inclusão do aluno surdo na sua sala futuramente, né? Porque vocês serão professores, pedagogos. Então, ao se deparar com o aluno surdo, que você não se desespere, né? Que você crie um vínculo com esse aluno a partir daquilo que você vai aprender aqui na nossa disciplina, né? Que você não transfira a responsabilidade de ensinar para um professor especialista, apenas para o professor especialista ou para o intérprete, mas que o aluno sinta que você está preocupado com ele, preocupada, né? Com o processo de ensino e aprendizagem dele também, né? Que ele não fique à margem e excluído na sua sala de aula. Então, esse é o nosso objetivo maior aqui na disciplina. Bem, a disciplina, ela contempla cinco unidades. A nossa aula, as nossas aulas, elas estão bastante dinâmicas, bastante interativas, porque isso faz parte mesmo do processo de educação à distância, né? Que a gente tenha algum tipo de interação. Então, serão cinco unidades com fóruns, fóruns temáticos, fóruns dirigidos, com chats. Eu peço para vocês, né? Eu dou uma dica importante para vocês, que não deixem de participar dos fóruns, dos chats, que esse, eu acho que esses são os recursos que nos aproximam, né? A partir desses recursos tecnológicos, que vocês vão conseguir manter um vínculo com a professora, que vocês vão conseguir esclarecer as dúvidas. Então, eu peço sempre que vocês entrem no fórum, que vocês participem, que vocês coloquem as suas dúvidas, mas que principalmente você leia o que o seu colega postou no fórum, né? Porque às vezes tem uma informação relevante, importante lá, que já foi respondida e você, de repente, faz a mesma pergunta. Então, primeiro, lê o que tem no fórum, para depois lançar a sua dúvida. Já no princípio, já no comecinho, nós teremos um fórum que se chama Trocando Experiências. O que você vai colocar nesse fórum? As experiências que você já teve com as pessoas surdas, né? O que você já sabe sobre essa área, a área da surdez? Pode ser alguma coisa que você tenha assistido na mídia, né? Algum programa de televisão que discutiu essa temática. Pode ser, assim, uma experiência que você já teve em sala de aula, com um colega, ou com um vizinho, ou com um parente, né? Com alguém, assim, que tenha, que seja surdo. Então, você vai colocar lá no fórum o que você sentiu, né? Quando você se deparou com esse sujeito, ou o que você já ouviu falar sobre esse sujeito. Aí, à medida que vocês forem postando essas experiências, a professora vai fazendo alguns apontamentos em relação a essas experiências, certo? Outra dica é que você não pule nenhuma etapa, né? Que você participe de todas as atividades e responda você mesmo, todas as atividades. Leiam todos os textos, porque no final, no nosso seminário, a professora estará lá no seu polo, juntinho de vocês. E é muito possível que a professora convoque um de vocês para sinalizar um pouquinho sobre aquilo que a gente vai ver no decorrer da disciplina. Então, tente aprender de fato, né? Nós estaremos disponibilizando para vocês várias vídeos-aulas, quantas forem necessárias, né? A professora está sempre à disposição para qualquer esclarecimento, para qualquer dúvida. Então, podem entrar em contato sempre. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina. A professora está sempre à nossa disciplina.